E por fim, a minha dica número 3 é... Narinji wo Hikitsuge! Vocês querem vender esse Fuji, Teriyaki e Akisoba? E agora quero chamar aqui na frente o Tanaka e o Mácio! O Tanaka foi destaque desse mês! Por isso, você ganhou um conversível novinho! Parabéns! Agora o moço Márcio aqui foi o pior vendedor. Márcio, acha que tá faltando mais simpatia. E nunca se esqueça, o mundo dá voltas. Pode mandar o candidato entrar. Tchau! Tchau!